Olá meus amores, começando mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje iremos aprender esse laçarote super lindo, gente, diferente. Olha que fofura de laço, eu estou apaixonada. Esse laço eu vi no canal Ateliê Amora Boutique. Achei ele super fácil de fazer e muito lindo, gente. Olha as dobraduras, que diferente. Vocês sabem que eu amo essas dobraduras diferentes. Então, se você já gostou do vídeo de hoje, deixa aí o seu like para mim. Se inscrevam no nosso canal, não esqueçam aí de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma dica do canal. Me sigam no meu Instagram, arroba Camila Mimos, da Cal Pós Tudo em Tempo Real. Deixe aí também o seu comentário, pessoal. O seu comentário é muito importante, que eu fico sabendo se você está curtindo os conteúdos do nosso canal. Compartilha muito, muito esse vídeo e bora lá para o passo a passo. Então, pessoal, esse laço é um laço grandinho, tá? Deixa eu ver aqui, ó, o tamanho dele, aproximadamente uns 12 centímetros, tá? Pegando aqui de ponta a ponta, 12 centímetros para o laço. Vamos precisar fita dupla, que eu tô usando quatro pedaços de 26, tá? Você vai pegar as duas fitinhas, e vai juntar, e vamos passar aqui, ó, o isqueiro para grudar. Isso nas duas partes, tá, pessoal? Ó, na outra também. O outro, você vai fazer a mesma coisa. Olha, pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, na direita, marcar 16 centímetros e colocar o alfinetinho na direita, tá? Ó, 16 na direita, coloco o alfinete, e 16 aqui na esquerda, tá? Tem direita e esquerda. Vambora lá começar? Deixa eu tirar essa fitinha. Vamos lá, vamos começar com esse aqui, que tá na direita. Ó, jogo aqui embaixo, bem rente no alfinete, tá vendo? Aí, feito isso, jogo para dentro, ó, jogou para dentro, essa parte vai vir, ó, pra cá. Dessa forma, sujou a fitinha aqui, ó, dessa forma. Coloco aqui, ó, um bico de pato pra segurar. Feito isso, eu vou jogar a fita assim, ó, dessa forma. Já posso tirar isso aqui, ó, ele fica assim, tá vendo? Agora, o que que a gente vai fazer? Segura o dedo aqui, tira isso aqui. Segurando aqui, pessoal, vou pegar essa parte aqui, vou fazer isso aqui, ó, um pouquinho, tá vendo? Ó, dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó, e colocar aqui, ó. Sempre pode acontecer de sobrar essa fita aqui. Então, o que que eu vou fazer? Coloco aqui, pode acontecer. Tem fita que não vai sobrar, mas tem fita que vai. Então, já pego aqui, ó, e corto isso. E já queimo. Pronto. Pego aqui, ó, tá assim. Agora, eu jogo aqui, ó, pessoal. Dessa forma, a fita tá assim, né? Aí, eu vou virar aqui, vou colocar aqui. E eu vou deixar um espaço aqui de um e meio. Deixa eu aqui ver. Tem que ficar aproximadamente um e meio centímetros. Pra mim, tá bom? Coloco aqui. Certo? Agora, eu continuo segurando aqui. Essa parte aqui atrás tá assim, a gente vai subindo, tá? Pode subir ela, vem trazendo, vem trazendo até aqui. Deixo um espaço agora de um centímetro apenas. Um centímetro. Feito isso, já pego, coloco aqui, ó. Parte da frente vai ficar assim, e a parte de trás, assim, ó. Só esse pedacinho aqui atrás que vai ficar aqui pra gente alinhavar, tá? Então, eu já venho e coloco aqui, ó, pra me soltar. Deixa eu mostrar bem, ajeita tudo. Parte de trás, parte da frente, tá? Vamos começar a outra, eu vou tentar ir mais devagar, tá? Vamos lá, ó. Os dezesseis pra esquerda. Jogo rente aqui. Agora, eu jogo para dentro. Agora, pra cima, tá certo? E eu vou posicionar a minha fitinha assim, tá? E agora, eu seguro aqui, e vou trazendo essa parte pra cá, tá? Assim. Não precisa se preocupar aqui, não, porque você sabe que tem que dar um e meio, né? Naquela parte, ó. Viro assim, e jogo aqui, ó. Tá? E eu falei que tem que deixar um e meio. Então, vamos lá, ajeitando até dar um e meio. O pé passou. Que tá ótimo, aproximadamente um e meio. Agora, eu pego essa parte, ó. Deixa eu até soltar aqui, vai ser melhor. Aí, eu venho trazendo e jogo aqui em cima, tá certo? E o outro tem que dar um centímetro, tá? Aqui tem que dar um centímetro aproximado. Tem uma agulhazinha aqui que eu vou tirando, não pode esquecer. Se você quiser, ó, colocar aqui pra você ver o tamanho. Aqui, ó. Tá certinho, tá vendo? Na hora de alinhavar, não ficar um maior, um menor. E pronto. Vamos lá para o alinhavo. Vamos lá para o alinhavo, pessoal. Começar daqui, tá? A gente tem que pegar o primeiro pontinho, pegando essa partezinha que eu falei, tá? Ó. Um. Tá bom? Agora, a gente vem aqui, ó. Dois, mais ou menos aqui. Agora, aqui, ó. Três. Quatro. Pera aí. Quatro. Mais ou menos o outro. Três pra cá, ó, que tá saindo. Quatro. Cinco. Pera aí. Cinco. Seis. São seis pontinhos, tá? Puxo. Um. Um. Puxo aqui, ó. E olha que perfeição que fica. Depois a gente dá uma ajeitada aqui, tá? Olha que perfeição que fica, gente. A coisa mais linda. Vou virar e vou arrematar aqui do lado. Puxo. Agora, eu arremato aqui, ó. Agora, eu corto. Olha. A outra parte é a mesma coisa. Eu vou alinhavar e já volto. Ah, pessoal, ó. Já colhei. Vou pegar um biquinho de pato. Esse eu coloco o bico de pato de seis. Eu coloco o biquinho de pato de seis centímetros, tá? Ó. Tenta centralizar bem no meio. Abre o bico de pato. Coloca aqui bem no meio, tá, gente? Coloca bem no meio. E eu vou grudar aqui. Ó, sempre tem como referência essa parte aqui. Agora, eu dou de duas a três voltas. Vai depender aqui do laço, tá? Como eu falo, é uma coisa minha. Mas, você pode dar uma, duas. Ó, duas voltinhas já tá ótimo também. Venho aqui, ó. E corto sempre antes daqui do biquinho de pato, ó. Tá vendo? Passa a colinha. Abre. Aqui, ó. Essa parte é bom que esconde toda a emenda aqui do lacinho. E prontinho. Depois, eu coloco minha etiqueta para laço da JW Etiquetas. E ele fica assim. Olha que lindo também. Sem nenhuma coisa aqui no meio também. Mas, fica a critério de vocês. Que vocês vão querer. Depois, é só você ajeitar o seu laço, tá, pessoal? Porque é muito difícil você também ajeitar o laço, ó. Tá? E ele fica essa fofurinha. Minha mão tá cheia de cola, gente. Eu tenho nervoso disso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe o like. Compartilha muito, muito esse vídeo que você estará me ajudando. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.